O assentamento Lagoa da Onça em Formoso do Araguaia, que obriga 326 famílias, foi contemplado com uma iniciativa denominada Saúde em Ação. O prefeito Wagner da Gráfica, juntamente com o secretário de Saúde Delmar Júnior, tiveram a sensibilidade para dar mais qualidade de vida para aqueles que moram longe da zona urbana de Formoso do Araguaia. E a estrutura foi montada na Escola Municipal Rural Sebastião Lopes, que possui diversas salas, todas climatizadas. E nelas, diferentes atendimentos, como aferimento de pressão, atendimento estético como manicure e pedicure, cabeleireiro, consultas e apoio à parte odontológica. Então, vindo aqui, a gente consegue detectar algumas coisas que a gente precisa melhorar, precisamos dar um atendimento de qualidade também para o pessoal que reside aqui no Lagoa da Onça. Toda quarta fico aqui atendendo toda a população. E é um prazer para mim saber que a população carente, que tem dificuldade para chegar até a cidade, e já que tem um atendimento perto da sua casa e de qualidade. Mais de mil pessoas foram atendidas durante a ação. A cada necessidade do povo de Lagoa da Onça, profissionais específicos. Todos amparados pelo Secretário Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia, Delmar Júnior, que no local esteve dando apoio necessário a todos os beneficiados, e funcionários de sua pasta na execução dos trabalhos. O programa nosso tem dado certo, estamos fazendo um trabalho de excelente qualidade, a equipe boa, a equipe atuante, estamos atendendo aí desde as oito e meia da manhã, e esse atendimento vai até as quatro e meia da tarde. É aquela ação que a gente tem que fazer continuamente para atender a comunidade da zona rural. Mas é obrigação nossa, como governo, de estar atendendo a comunidade, então não custa nada a gente estar estendendo esse atendimento para a zona rural também. Faz, faz diferença. O Delmar Júnior é um grande companheiro da gente, a gente faz parte de uma igreja evangélica, nós se damos muito bem. E o prefeito Wagner? Também, se damos muito bem, pela humildade que ele tem com cada um que ele encontra aqui nessa roça. Como é que a senhora se sente tendo esse atendimento aqui de forma gratuita nessa ação feita pelo prefeito Wagner da Gráfica? Sinto muito feliz, né, por ter ajudado a gente, né, muito bom, né. Eu falo que é muito bom, porque a gente pega a receita aqui, vai lá na rua, consegue um remédio, ela é uma doutora maravilhosa, né, muito bom isso aí. Qual a satisfação da senhora ter o atendimento do filho nessa ação aqui no Lagoa do Onço? O que falar dessa ação? Muito bom. É um desenvolvimento muito grande que está tendo. Só isso mesmo. Ou seja, não ir para a cidade, tudo resolvendo aqui na zona rural é importante? É, para quem mora na fazenda é bom. Só agradecer. Agradecer, ele foi muito bom, fiquei muito satisfeito do que ele fez, muito bom. Parabéns ao prefeito Wagner. Parabéns ao prefeito Wagner. A senhora encontrar com ele, fala o que para ele? Ela que foi muito bom, gostei. Essa ação voltada a todos da zona rural é mais uma mobilização social do prefeito de Fomoso do Araguaia, Wagner da Gráfica. Essa ação aqui que estamos realizando através da Secretaria de Saúde, Educação e Ação Social vem a trazer mais benefício aqui para a comunidade da zona rural, mais qualidade de vida, trazer mais dignidade. E com essas ações a gente pode estar mais perto ainda do homem do campo, sentir esse calor humano. E a oportunidade também deles virem, estar acompanhando o dia a dia com o prefeito também. E com isso nos deixa muito felizes e trazer mais benefícios para a comunidade aqui da zona rural. A satisfação do povo do assentamento Lagoa da Onça, que pertence a Fomoso do Araguaia, era estampado em cada rosto. Afinal, os atendimentos foram efetuados sem qualquer ônus para o povo. Um trabalho de ação social que contou com a presença da primeira-dama, Pedrina Coelho. É muito gratificante, a gente está sempre buscando o melhor para atender a população. E assim, o desempenho de cada equipe, de cada social, hoje em peso aqui, ajudando tanto como Bolsa Família, o lado humano do Wagner, né? O nosso também, a gente está sempre atendendo os mais necessitados e buscando o melhor para cada um. Como é que a senhora vê esse lado social sendo abastecido pelo prefeito Wagner da Gráfica, tendo também o apoio da primeira-dama? Olha, é ótimo, a gente fica feliz, né? E é um aprendizado a mais, né? Muito bom. Quando o povo junta, que vem, é porque acha bom. Aqui na nossa região é muito bom. Todos que vêm gostam. Eu estou com muito prazer de você estar hoje aqui comigo. Pergunta aí, você vê o tanto que o povo acha bom, você se sente alegre aqui junto com nós. E essa coisa da saúde vir para cá é melhor do que ter que deslocar até Fumoso, não é mais fácil? Ah, 100% melhor, né? É, que é só você se deslocar daqui para ir para a cidade, pagar passagem, chegar lá e ainda tem que pagar para a idade, né? Porque você não tem casa lá, né? Eu acho que é uma coisa muito importante para nós aqui da Lagoa. Um trabalho eficaz envolvendo diversos segmentos da administração do prefeito Wagner da Gráfica. Seja da educação ao ceder o prédio da escola, funcionários e, é claro, uma saúde de qualidade ao povo que fica distante 60 quilômetros do centro de Formoso do Araguaia. Mas ele cuida das obrigações dele na hora. E do povo humilde do Lagoa da Onça também cuida? Cuida também. Ele cuida também. Muito bom, porque a população merece atendimento de qualidade todos os dias. Então, a gente veio na Lagoa da Onça hoje, porque aqui é uma zona rural mais afastada. Eu venho nas quartas-feiras pela manhã e à tarde, mas hoje é uma mega ação, né? Um dia diferenciado para a comunidade inteira. Um trabalho desse de importância, de relevância social, né? Trazer para a comunidade aquela ação como essa. Está milhares de pessoas sendo beneficiadas aqui hoje, que às vezes não tem condição de estar indo à cidade para ter um tipo de atendimento da odontologia, psicólogo. Estou sempre aqui o médico, o enfermeiro, né? Então, assim, com certeza esse trabalho é de relevância social. É uma iniciativa muito importante. A população da zona rural é uma população muito carente. E esse tipo de programa só vem a ajudar cada vez mais a essa população que tem grande importância na nossa cidade. Até o entretenimento não foi esquecido pelo prefeito Wagner da Gráfica. Uma boa música... E o futebol só site foram inseridos na ação realizada no assentamento. Em nome sempre dele, prefeito Wagner da Gráfica. Prefeito Wagner da Gráfica, bom de bola, bom social, bom na saúde, bom de estrada, bom de infraestrutura. Vem novidades nessa gestão do prefeito Wagner da Gráfica. Alô, prefeito, aquele abraço do IR10, do Alessandro Pires e de toda a nossa equipe. A transmissão ao vivo. Parabenizar ele também por essa atitude. Falar, Elton, vai lá na zona rural, na Lagoa da Onça, leva o esporte lá. Para agradecer também o nosso secretário, Adelma Júnior, pela ação de trazer médicos, enfermeiras. E a gente está aqui trazendo o esporte, o lazer nesse dia de sábado aqui. Nós estamos passando o dia todo e com certeza prestigiando essa festa maravilhosa que está acontecendo, a realização aqui na Lagoa da Onça. Seja na área urbana ou rural, a administração Wagner da Gráfica tem chamado a atenção da imprensa. Na divulgação positiva, diante de tantos benefícios, ao povo de Formoso do Araguaia. Porque afinal de contas nós somos o prefeito de todos, de todos os formosenses. Da zona urbana e da zona rural. Qual a satisfação que o senhor tem ver todos saindo daqui satisfeitos, sendo bem atendidos? Para mim é uma realização, para mim é uma satisfação enorme. E essa sempre foi a proposta de Wagner da Gráfica, sempre foi a proposta da nossa gestão. De levar benefícios para a comunidade, seja onde for. Então, como essas pessoas não têm condição de ir até a cidade, nós estamos trazendo a administração, a gestão até eles, aqui na zona rural. Na realidade isso é uma ideia do prefeito Wagner da Gráfica, né? Que sempre tem nos cobrado isso, de dar atenção mais expressiva à comunidade rural. E nós estamos fazendo com que isso se cumpra. O Delmar é uma pessoa muito atuante, está aí junto, só no desenvolvimento da saúde, né? Como já passei pela Sagrada de Saúde, não é fácil, mas ele vem desempenhando um bom trabalho. Obrigado. Obrigado.